Hoje você para de jogar casca de batata fora e na airfryer ela pode virar um delicioso petisco. Também dá pra fazer no forno. Quando for descascar as batatas, tenta fazer tiras longas como eu tô fazendo aqui. Começo pondo elas numa tigela, já coloco dentes de alho amassado, tempero com uma pitada de sal e cuidado pra não pôr demais, pimenta do reino, páprica doce, um galinho de alecrim e por fim um fio de azeite. Obviamente você pode temperar com o que você quiser. Misturo muito bem, ponho na cestinha da airfryer 200 graus, aproximadamente 10 minutos. No meio do caminho é bom dar uma mexida. Ela fica bem sequinha e crocante. E não desperdice o alho porque ele fica bem gostoso na hora de comer. Muito fácil, muito rápido e barato. Afinal de contas, provavelmente você jogaria fora essa casca. Não dá pra parar de comer.